Boa noite. Boa noite. E na mesma Mishnah, o Chacham lhe diz outras coisas. Uma das coisas que ele falou é voltar, fazer chuva um dia antes de falecer. E vamos deixar isso para outra oportunidade. A Mishnah continua dizendo... E é importante se acessar com a luz, com fogo de Chacham lhe diz outras coisas. O que significa, o que vocês entendem quando nós falamos que você deve se aquecer com o fogo de Chacham lhe diz? O que vocês entendem disso? Aprender? Aprender? O que eu ganho ficando? É fundamental ficar do lado do Chacham? Por quê? Para me influenciar. Não, se esquentar, não é? Vai se esquentar, ou seja, sempre estar bem perto, sempre estar próximo. Mas vocês sabem que existem algumas regras. Às vezes a gente sabe muito a teoria. Certo? E Bezat Hashem, nós vamos entender o porquê um pouquinho mais profundo. Eu, bem-vindo, eu ia até pular outra Mishnah. Mas eu falei, não, sabe o que? Vamos aproveitar e tentar lhenateach, detalhar essa Mishnah. Tem uma derasha bonita do livro do Sihot Musar, que ele traz esse assunto. Nós, Bezat Hashem, vamos tentar separar esse assunto em dois shiurim. No que ele diz aqui, se esquentar do fogo, do calor de Chachamim. E o final da Mishnah diz que é tomar cuidado, não se aproxima muito, porque se eu me aproximo muito, queima. Vocês lembram que esse é o final da Mishnah? Não se aproxima muito, porque se você se aproxima, você vai se queimar. E não é brincadeira, não pode mexer com ninguém, ainda mais com Tamideh Chachamim. Essa parte vamos deixar, Belinéder, para outro shiur. Vamos falar da primeira parte que diz que você deve se aquecer e aí, Bezat Hashem, entendendo isso, nós vamos entender a última parte da Mishnah. Tem uma Mishnah, no Talmud de Sanedrin, que diz o seguinte, Tano Rabbanan, estudaram nossos sábios, trouxeram isso ao Nagmarah, quando ficou doente Rabeliezer. Rabeliezer, um grande sábio, ficou doente. Entraram para visitá-lo, quatro rachamim. Arbaaz e Kenim, para visitá-lo. Quem são? Rabi Tarfon, Rabi Yoshua, Rabi Lazar Benazariah e Rabi Akiva. Quatro grandes sábios. E cada um deles levantou e quis, vamos dizer, acalmar Rabeliezer, não só Rabeliezer, mas também dar um ânimo. E que ânimo ele quis dar? Cada um aqui vai trazer uma frase. Então Rabeliezer estava doente, entrou Rabi Tarfon e falou, Rabi Tarfon e Rabi Akiva. Chegou o segundo racham, chamado Rabi Yoshua. Ele falou, Você, Rabeliezer, é mais importante que o sol. Por quê? O sol é É importante nesse mundo. E você nos ajuda a ser importante para nós Nesse mundo e no mundo vindouro. O terceiro, Rabeliezer Benazariah, diz Racham Tovatah Leisrael, Você é muito bom para a Amistrael, Yoterm Yavvaem, Mais do que o pai e a mãe. Por quê? Porque pai e mãe baolam azeh, E você, Racham, Tanto baolam azeh nesse mundo, Como no mundo vindouro. Ou seja, E faltou Rabi Akiva. Rabi Akiva falou outra coisa, Que tem que separar outro shiur, Não ligado ao que esses três rachamim falaram. Mas, Esses três, Quando entraram para visitar, Junto com o Rabi Akiva, O primeiro Rabi Tarfon falou, Você é melhor, Racham, para nós, Para a Amistrael, do que uma gota. Você, o segundo, falou, É melhor do que o sol. E o terceiro falou, Você é melhor do que pai e mãe. Essas três coisas são importantíssimas para o mundo. Vocês concordam? Chuva, Sol, E pai e mãe. O olam precisa deles, O mundo precisa deles. Venham aqui, Os rachamim falaram da mesma coisa, Que nós entendemos. Que essas três coisas são necessárias para o mundo. Você, Racham, Também é necessário para o mundo. Explicam aqui os comentaristas, O que eles quiseram dizer, Nós vamos tentar um pouquinho explicar, Com essas três opções que eles deram. E por que agora que ele está doente, E falaram o que falaram? Falam, Rachamim, Para nós entendermos, Que na Torá, Está escrito, Uma palavra, Em três situações. Quando o Moshé, Ele iria ser, Vamos dizer assim, Enterrado por Hashem, Que Hashem diz, Moshé, Você vai viver até esse dia, E você vai subir, Subir naquele monte, No meio do dia, Moshé Rabbeinu, Você vai subir, E eu vou me ocupar de você. O Rashi, O comentarista lá, Diz, Que Hashem usou essa frase, No meio do dia, Para mostrar para as pessoas, No meio do dia, Que vai acontecer o que eu quero. Assim diz Hashem. Quais foram as três situações, Que Hashem diz, Que, No meio do dia, Eu vou mostrar, E ninguém vai me segurar. Primeiro, Noach, No Mabul, No dilúvio, Que Hashem diz, Que eu vou trazer o dilúvio, E ninguém, Vai me segurar, Vai ser no meio do dia, Que as pessoas vão dizer, Ah, Eu não vou deixar Noach entrar, Não vou deixar os animais entrarem, E Hashem diz, Vai entrar quem eu quero, E o Noach vai entrar com sua família, E vou trazer o dilúvio, Quem vai me segurar? Segunda situação, Foi saída do Egito, Que por mais que parou, Não queria, Outros não queriam, Hashem disse, Vão sair, Não expulsos, Escondidos, Não, Vão sair no meio do dia, Todo mundo vai ver, E eu vou tirar, Quero ver quem vai me segurar, Assim diz Hashem. E a terceira situação, É a nossa, Que Hashem diz, Vocês vão querer segurar, Mochê Rabenu, Que ele não morra, Que ele não faleça, Que vocês vão falar, Que Mochê Rabenu, É o líder de Amistrael, Mochê Rabenu, Tirou do Egito, Trouxe o mar, E tudo de bom, Que aconteceu no deserto, Pelo mérito de Mochê, Vocês não vão querer, Que ele vá embora, Quero ver se vocês vão segurar, Ele sim vai embora, Perguntam, Os comentaristas, Tem alguma coisa a ver, As três situações? Duas, Até que dá para entender, Que o que? Que Hashem, Que ele está dizendo, Eu sou todo poderoso aqui, Quero ver quem vai me enfrentar, Eu vou trazer o dilúvio, E eu vou tirar a missal do Egito, Quem quiser ser forte, Vamos ver, Só que a terceira situação, Qual é? Que Hashem está pegando o que? A nexamá de Mochê, A alma de Mochê, Alguém, Existe alguém, Vem enfrentar Hashem, Dizer não, Você não vai morrer, Existe isso? Não existe, Isso pertence a Hashem, Então qual é, Vamos dizer assim, O que se iguala, Que Boreolam diz, No meio do dia, Vocês vão querer segurar, Não existe, Eu sou Hashem, Falam, Que realmente, Rachamim entendem, Que Boreolam quis demonstrar, Que os sábios, Em Yama Israel, Os jachamim e Am Israel, São fundamentais, Eles são necessários, E úteis, Para Am Israel, A tal ponto, Que se Am Israel, Com seus argumentos, Que poderiam, Na teoria, Segurar, Em dizer, Que nós queremos Mochê, Porque ele é preciso, Para nós, Poderia, Assim, Segurar, Ou seja, Agmará, Traz algumas situações, Que Am Israel, Pediu misericórdia, A Hashem, Para não levar, Essa alma do tzadik, Por quê? Porque ele é necessário, Aqui, Mais do que lá em cima, O que nós estamos, Falando aqui, Esses jachamim, Vieram visitar, A Beliezer, E viram a situação, Que eles estavam, Muito doentes, E eles quiseram despertar, De misericórdia da Hashem, Dizendo, Hashem, Por que você vai levar ele? Ele é melhor, Para nós, Do que a chuva, Ele é melhor, Para nós, Do que o sol, Do que o pai e mãe, Nós precisamos ele, Para esse mundo, E para o mundo vindouro, Ele é útil aqui, Hashem, Em relação a Moshe Rabenu, Ele quis levar Moshe, Nós vamos explicar um pouquinho, Por que mais para frente, Mas na teoria, De potencial, Jachamim vieram dizer, Que tem força, Assim de brecar, Até mesmo a morte, De um Jacham, Quando é preciso, Para Israel, No caso, Hashem diz, Assim funciona, Vocês tem força, Só que nesse ponto, Nesse caso, Eu preciso levar Moshe Rabenu, Nós, No decorrer, Se vamos chegar até o final, Aderachá, No final da aula, Nós podemos um pouco entender, Por que Hashem, Quis levar Moshe Rabenu, E trouxe Yoshua, No seu lugar, Mas, Olha a força, Que a Mishael tem, E por outro lado, Como é necessário, Um Jacham, Para a Mishael, Para a pessoa, É fundamental, Uma pessoa ter, Um Jacham, Agora, Eu, Junto com vocês, Eu queria analisar, Que esses Jachamim, Falaram, Que o Jacham, Ele é melhor, Do que uma gota de chuva, Por que? Estou lembrando agora, De uma bonita história, Que eu li em outro livro, É um Mashal, É uma parábola, Para ilustrar, Nós, Uma pessoa passou, Na beira da estrada, Passou na beira da estrada, E se deparou, Com uma imagem estranha, Que viu, Duas pessoas, Viu, Várias duplas, Várias duplas, Nas terras, Várias duplas, Só que ele achou, Que cada pessoa, Fazia o que? Uma pessoa, Fazia um, Cavava, Um buraco, E o outro, A dupla, Tampava o buraco, Ele parou, E começou a ver, Essa dupla, Um, Tirava a terra, Fazia um buraco, O outro, Lava lá, Tampava, Várias duplas, É estranho, Chamou todo mundo, Chamou um deles, Falou, Me explica, Mas qual é aqui? Um, Faz, Um, Tamanho de um buraco, E o outro, Vai lá e tampa, Mas tem, Falou, Não, Fala, Nem pergunta, Hoje aconteceu um problema, Não somos duplas, Cada vez são três, O que que faziam os três? Não, Para chutar, Um faz um buraco, Certo? O do meio, Coloca uma semente, E o terceiro, Tampa, Só que hoje, O que que aconteceu? O do meio, Não veio, Mas nós somos o que? Guerreiros, Por mais que o do meio não veio, De pôr a semente, Nós não vamos deixar, De fazer nosso trabalho, Hamorim, Não, Por quê? Mas o que que se adianta? Fala um hahamim, A mesma coisa, O Benadam, A mesma coisa, A pessoa, A pessoa faz, Todo o trabalho, Falta, Aberachá, Torá, Mitzvot, O haham, Para te pôr a semente, Você pode fazer qualquer projeto, Qualquer coisa, Você vai parecer aquelas pessoas, Que faz o buraco, Tampa, E falta o principal, Que é a Torá, Que é a semente, É estranho, Você quer ter uma árvore, Você quer ter futuro, Quer que cresça alguma coisa, Tem aberachá, Do que você faz, Coloca a semente, Chamada, Torá, Que é o do chá, Isso é um exemplo, Que nós vimos, Mas aqui eu quero, Explicar para vocês, Justos os três detalhes, Que esses hahamim falaram, Hachamim falaram, Você, Rabeliezer, É mais importante, Que uma gota, De chuva, O que que faz a chuva, Rega a semente, Sem chuva, Não tem, Não tem, Não dá, Precisa de chuva, Tem que crescer, A semente, Toda, Como chama, A colheita, Tem que ter colheita, Tudo erros, Sem chuva, Serra chuva, Importante, Cada, Eudí, Tem sua, Neshama, Alguém, Precisa regar, Essa, Neshama, Cada, Eudí, Tem sua alma, Alma, Omedet, Alma, Está, Cada um tem sua alma, Mas ela tem que, Trabalhar a sua alma, E tem que regar a sua alma, A Torá, Comparada, Comparada com água, E tem, Alguém tem que regar, Então, Então, Por isso, Precisa do Raham, Para regar essa alma, E desenvolver, Fazer essa alma, Crescer, Segundo, O Raham falou, Você é mais importante, Que o sol, Precisa de sol, Senão não cresce também, A planta não cresce, O que você vai plantar, A semente não vai desenvolver, Come tudo, Tudo que precisa do sol, E o sol ilumina também, O Raham, Além de te fazer crescer, Ele também te ilumina, Teu caminho, Te protege de animais ferozes, De lugares perigosos, O sol te ilumina, O Raham te ilumina também, Para onde você deve, Circular, Seguir, Como crescer, E terceiro, O Raham é mais importante, Que o pai e a mãe, Porque pai e mãe nesse mundo, E a pessoa, Cresce com pai e mãe, Quando vive junto com o pai e mãe, Aqui viram o Raham, Se você vive com o Raham, Você também vai crescer, A tal ponto, Que falam o Raham, Que o Raham deve segurar, O seu tibur, O seu grupo, Como uma mãe, Que segura um tinok, Como segura um bebê, O Raham tem que segurar, Tem que suportar o tibur, Como ele segura um tinok na sua mão, Um bebê na sua mão, E assim, A pessoa cresce, Ou seja, Esse Rahamim, Deram um exemplo, Sim, Por que é tão importante, De ter um Raham, Porque se eu não vou ter um Raham, Quem vai regar minha alma, Como eu vou crescer, Então eles quiseram despertar isso para a Shem, Não leva a ele, É preciso ele para nós, Mas, O Raham e o Raham, Para ter um Raham, Precisa, Vamos dizer assim, É, Duas condições fundamentais, Que se eu vou ter um Raham, E eu vou segui-lo, Não adianta, Só ter uma foto, De um quadro dele, Ou por exemplo, Ou ouvi-lo, Numa gravação, E sim, Tem dois pontos que eu anotei, Que é fundamental, Principal, Vamos dizer assim, Para mim ser influenciado, O Raham, Quais são um deles, Fale, Alguém tem uma, Hã? Um exemplo, Eu preciso seguir, Eu anotei dois, Fundamentais, Que eu possa sim, Ser influenciado pelo Raham, Que mais? Um que diz, O Talmud, Que é Aleph Bet, Diz o Talmud, Gedolá, Shemushá, Yotermil Mudá, É mais importante, Você conviver com ele, Um estágio, Do que a teoria, Você sabe, Que toda profissão é assim, Uma coisa é você estudar, Outra coisa é na prática, Certo? E você ver, Então, Viver, Conviver com o Raham, Adquire o maior conhecimento, E tudo que a pessoa, Possa ser influenciada, Do que não, Só ouvir shiur, Aula e ficar por aí, E sim, Viver, Acompanhar, Andar, Ver, Observar, E eu vou lhes trazer exemplos, Impressionantes aqui, Que o Talmud traz, Rabi Akiva, Rabi Akiva, Usa uma frase, Tequilat, Tequilat, Rabi Akiva, Rabi Yezer, E Rabi Yoshua, Dizendo, Uau, Eu carreguei, Esse met mitzvah, Quatro quilômetros, Até enterrar, Fez mitzvah, Como um sacrifício, Tava dai, O Chachamin falaram, O que responderam para ele, Saiba, Alkol, Pesial, Pesial, Que ilushafah, Tadam, Naqui, Cada passo que você deu, Você derramou, Sangue dessa alma, Por quê? Porque Allah diz que quando se encontra o met mitzvah, Tem que ser enterrado no mesmo lugar, E ele segurou quatro quilômetros desse corpo, Vem Rabi Akiva e diz, Por que eu não soube? Porque eu não, Kanire, Eu não fiquei tão perto desses grandes sábios, Quer dizer, Muitas vezes, A pessoa possa dizer, Eu sei sozinho, Certo? Eu vou conseguir me desenvolver, Me aprofundar, Não, Você precisa viver com o haham, Se você estava com o haham, Você não ia ter esse erro, Que foi encontrado no meio, Eu estou dando um exemplo, No caso, Não, Tem várias, Você tem razão, Tem várias situações, Aqui é uma delas, Que foi encontrado no meio da estrada, Então, É, Não, Mas Rahel foi enterrada, Porque Hashem quis que enterre, Para despertar a Hamanute, Eu não quero fugir, Mas para despertar a Hamanute, Então, Aqui no caso, O que eu quero dizer? Que Rabi Akiva, Que Rabi Akiva, Ele diz, Se eu precisar, Estar mais próximo de Rahamim, E vamos dar um exemplo maior, Shalomo Amélech, Acho que eu já trouxe isso algumas vezes, Ele casou, Com muitas mulheres, Não é verdade? E com uma delas, Bat Paró, Filha de Paró, Lógico, Convertia elas, E ele tinha, Uma lógica, Não é Stam, A lógica dele, Era muito política, Em conseguir ter Shalom, Paz com todos, Os países ao redor, Só que, Diz o Midrash, Que nessa hora, Quando ele casou, No Shamaim, Inauguraram Roma, Ou seja, Ele foi, Colocado a pedra fundamental de Roma, E Roma foi a destruição, Do segundo Betamidrash, Ou seja, Esse ato, Que Shalomon fez, Ele já plantou, A destruição, Não do primeiro, Ele nem tinha construído o primeiro, Ele, Shalomon construiu o primeiro, Já adiantou, A plantação da destruição, Do segundo Betamidrash, Ou seja, Já o primeiro ia ser destruído, Com o que ele fez, E o segundo também, E fala que Mará, O Talmud diz, Que se, Qual foi o problema de Shalomon? Shalomon, Racham e Kola Adam, É o mais sábio, Lógico que ele estudou, Ele refletiu, Mas o problema é que o Rav dele, Chamado Shemim Ben-Gerá, Faleceu, E a Mará diz, Que todo o tempo, Que se tivesse vivo, O Rav dele, Shemim Ben-Gerá, Ele não iria casar, Com o Bat-paro, Ou seja, O Rav, Ele me passa, Como se diz, Um potencial dentro de mim, Saber entender, As formas, E as coisas corretas, Observar da foi uma certa, Até mesmo ser como Shalomon, Ele era mais Racham, Que o Rav dele, Ele era lógico, Ele era mais sábio, Não por você ser mais sábio, Que o teu mestre, Significa que você, Vai acertar na conduta certa, Porque a Shem, Criou, Rokhmah Divina, Que assim tem que ser, Que cada um tem que ter seu sábio, Ou seja, O sábio de Shalomon, Iria fazer com que ele entendesse, Da forma certa, Captaram? Assim também, Traz outro exemplo, Ezra, Ezra Sofer, Que ele construiu, O segundo Bet-Amigdash, Só que ele não fez, Não foi para Jerusalém, Até não falecer, O Rav dele, Chamado Baruch Ben-Eriah, Que era um grande sábio, Ele já tinha a possibilidade, A ordem de construir, O segundo Bet-Amigdash, Mas enquanto que o sábio dele, Estava vivo, Não vou deixar ele, Diz Ezra Sofer, Como vou deixar o meu sábio? Eu vou acabar perdendo, Não, Está bom, Você tem construção do Bet-Amigdash, Mas ele disse, Isso não vale, Vale estar do lado do meu Rav, Para saber como observar, E aprender como desenvolver meu potencial, Isso que faz o Rav, Ou seja, É super importante, Como nós estamos estudando aqui, Estar do lado do Rav, Acompanhar ele, Como ele anda, Como ele come, Como ele faz, Tudo, Não copiar, Não estou dizendo copiar, Certo? Mas estou dizendo é, Acompanhar, Fazer um estágio, Certo? Aprender, Como lhe dá, Como funciona, Mesmo, Às vezes, Você não sabe a teoria, Não entender a teoria, Você vai ver como ele faz, Assim você vai aprender a observar, E a Gemara traz, Que Rabino Akadosh, Rabino Akadosh, Dizia, Por que que eu, Parece, Eu consegui estar acima dos meus amigos, Porque eu consegui ver as costas, De Rabino Akadosh, O que meus amigos não conseguiram ver, Ou seja, Ele diz que ele conseguiu se elevar mais, Certo? Da geração de Rabino Akadosh, Porque ele conseguiu ver o que? As costas, De Rabino Akadosh, E o resto não conseguiu ver, E o Rabshach, Ele diz, Que uma das coisas, Que ele nunca esquece, Viveu 107 anos, 108 anos, O Rabshach, Certo? Ele faleceu em 2003, 2004, Ou antes um pouco, Ele diz que nunca vai esquecer, Um Minha que ele fez com Rafetz Haim, Que isso mexeu com ele, Ou seja, Ele viu, Observou, Isso já influenciou, Agora, A Morave Rabotai, Tem outra, Primeiro ponto, Ou seja, O primeiro ponto, É acompanhar e viver com esse Raf, Para ser influenciado, E aí sim é necessário, Assim ele vai ser útil, Para mim aprender, Me elevar, Plantar a minha alma, Fazer crescer, Desenvolver minha alma, Agora, Agora tem outro ponto, Que também é fundamental, O Rabeliezer, Ben David, Da Shem, Yari, Hete Amado, Ele diz, Quando ele ia na casa, Acho que já comentei com vocês, Ele vai na casa das pessoas, E vê fotos de Rabanim, E ele era o Rab de uma Keilah, Na época, Ele diz, Cadê a minha foto? Ter fotos de outros Rabanim, Que estão do outro lado do oceano, Ele, É mais fácil, Certo? Ou dizer, Quem é teu Rab? Aquele Rab que mora, Não sei onde, Esse vai te influenciar, Ou não só isso, Aquele que mora do outro lado do mundo, É aquele que já era da geração passada, Ou seja, Tem a tendência a dizer, Os Rabanim de hoje, Não me agrada, Certo? Eu tenho Rab, Os Rabanim, De antigamente, Tem desse, Tem disso, E é totalmente errado, Por quê? Quer dizer, Não adianta você dizer, Aquele Rab, Ele não fala, O quadro do Rab não fala, Ou já falecido, Não fala, A pessoa tem que ter um Rab vivo, Certo? Porque é a única forma, Da pessoa ser influenciada, Como fala a Torá, A Torá diz o seguinte, O Bata, Em Sefer Devarim, Você vai para o juiz, Que se encontram, Nesse dia, Nos seus dias, Como fala o Rahamim, Iftah Bedoró, Que o Shmuel Bedoró, Quer dizer, Você vai dizer, Ah, Eu já vou explicar, Uma das coisas que você pode questionar, Não, Mas o Rab da nossa geração, Não tem nada a ver, Com a da geração passada, Ele é a maior, Da geração passada, Cada geração diminui, Porque se afasta mais, Do Arsinai, Isso é errado, Vocês sabem, Que toda a época, Do Midbar, Do deserto, Tinha, Moxê e Aron, Tinha também, Shivim Zekenim, 70 anciões, Está escrito o nome, Desses 70 anciões? Não, Por que? Pergunta Agmarah, Agmarah pergunta, Por que não está escrito, O nome dos 70 anciões, Que acompanhavam Moxê e Aron, Sabe por que? Para você não dizer, Ah, O Rabino da geração, Você é igual que Moxê Rabenu, Para mim te ouvir, Você é igual a Yoshe, Você é igual que Aron, Não está escrito o nome, Dos 70 sábios, Ou seja, Cada sábio da geração, Ele é o teu Moxê Rabenu, Ele é o teu Aron, Não compara, E o Rab aqui, Sejod Musar, Diz uma coisa, Impressionante, Que a influência, Que você possa ter, Para você crescer, Somente ela vai vir mais, Que o Rab, Que está na tua geração, Vivo, Vou dar um exemplo, Isso ele não diz, Mas, O Rab vai trazer, Alguns exemplos, Não vem dizer, Assim diz o Passuk, Que os primeiros dias, Que os primeiros dias, Eram mais, Melhores que esses, Tinha outros, Hamim, Que que agora, Vou ouvir vocês, Hamim da geração, Não é para dizer isso, Não é para dizer isso, Outra vez, Porque a Torá diz, Você vai para os Hamim, Que estão nos teus dias, E só esse, Vai te influenciar, Mais, Que os Hamim, Passados, Ou seja, Agora um exemplo meu, Vamos supor, Que você tem, Uma tubulação, Cano de água, Torá é que nem água, Então você tem, A tubulação de água, Certo, Não adianta, Você fazer, Ela tem, Seu ceder, Ou seja, Sua ordem, De chegar até aqui, Ela vem lá de baixo, E chega até aqui em cima, Por exemplo, Não adianta, Eu agora, Ir lá embaixo, E querer pegar água, A Torá foi dada, No ar Sinai, E aí foi se colocando, O que, Como chama isso, No cano, Luvas, Ou como chama, Foi se colocando, Canos, Tubos, Certo, Até chegar até hoje, Então não adianta, Eu querer ir direto, Na fonte, Não, Tem sua ordem, Entenderam, Só assim, Você é influenciado, Com essa água, Vai chegar água, Para mim, E Hamim, Trazem dois exemplos, Que vão ilustrar, Muito bem isso aqui, Diz, Divrei a mim, Mutanach, Que existia um homem, Coen Gadol, Grande, Na época de Davi e tal, E o Yadá, A Nagitle Aaron, A Coen, E o Yadá, Era o Coen Gadol, Certo, Que ele era, O chefe de Aaron, Muitos questionam, Tem alguém, Que isso, Mas Aaron, Foi, Faz muito tempo atrás, Como assim, Como o Yadá, O chefe, O roche, De Aaron, Aaron, Era da época, De Moshe Rabenu, Épocas, Anteriores, E da vida melhor, Então, Como o Tanakh, Diz, Que ele era o chefe, Quem era maior, Aaron, Ou Yadá, Aaron, Aaron, Era mais, Época passada, Então, Como você diz, Que o Yadá, Era o chefe, Fala um hachamim, Que se existisse, Que na época, Iria viver a Aaron, O povo, Só iria, Ia ser melhor, Para o povo, E eu ia dar, Porque é da geração, Do que a Aaron, Que é uma geração, Passada, Você está entendendo, O que eu quero dizer? Não adianta, A pessoa dizer, Me traz Moshe Rabenu, Nossa geração, Por quê? Não combina, Não vai ser, Como um rava atual, Posso falar isso? Se uma pessoa, Não iria, Prestar atenção, Em todo o nosso churro, Ia me chamar de quê? Cofer, Ateu, Ia me jogar pedra, Como você está dizendo, Que Moshe Rabenu, Sim, Não vai influenciar, Como um rava de hoje, Não, Não vai, Por isso, Que tem cada rava, Na sua geração, Vou dar um exemplo, Também, Agora estou lembrando, Quando faleceu, Um grande sábio, O pai do Rav Haim, Chamado Staipler, Ele faleceu, Nos anos 80, O Rav Holbe, Também falecido, Ele falou, Ele deu um espete, Ele falou, O que podemos, Nos consolar, Quando um grande, Sábio, Vai embora, Vai para outro mundo, Ele diz, Que ele pensou, Só num consolo, Sabe qual? Quando cada um, Vai embora, Depois de 120 anos, Nós temos que prestar contas, Não é verdade? Com a Shem, Mas tem um Bedim, Tem, A Hamim lá, E o Bedim, Que senta lá, Os juízes, Junto com a Shem, Que julgam, Sentam lá, São os Rabanim, Da geração, Nossa, De cada geração, Por quê? Porque só os Rabanim, Que vivem na geração, Conseguem entender a geração, Então, Vem o Rav Holbe e diz, O Staipler, Quando faleceu, Tá bom, Perdemos um Tzadik, Mas ele está agora, Onde? No tribunal superior, E ele vai nos jogar, E não tinha um Tamid, Ha'am na geração, Que entendia a geração, Melhor que ele, Então, Isso é um grande consolo, Podemos falar isso, Com Hamovadi, Agora que está lá, Então, Existe Hamovadi, Mas daí que entende, A geração nossa, Esse, E há nenhum consolo, Nosso que nós podemos dizer, Mas aqui é impressionante, Dizer, Que mesmo se tivesse agora, A Moshé Rabbeinu, Não iria influenciar, Como um Rav da geração, Quem é maior, Lógico que Moshé Rabbeinu é maior, Mas para nós, A geração, É melhor um Rav da geração, Do que Moshé Rabbeinu, Impressionante isso, Não é verdade? E tem um exemplo aqui, Fantástico, Vocês lembram do, Rony Amagel, Ele, Questionou o Teilim, Como pode ser, Que uma pessoa, Durma tanto tempo, E ele ficou dormindo, 70 anos, Quando ele acordou, Tudo lógico, É milagre, Tudo, Mas quando ele acordou, Ele voltou, Ele foi para sua casa, Ninguém lembrava dele, Eu sou Rony Amagel, Onde ele foi, Para o Betta Midrash, Foi para o Betta Knesset, O Betta Midrash, Ele ouve Chachamim falando, Estudando, Ah, Isso é Torá, Isso que ele nos ensinou, Era Rony Amagel, E se nós tivéssemos uma dúvida, Rony Amagel iria responder, Ele chegou na hora, Quando viu isso, Falou, Sou eu, Rony Amagel, Não é você, Sou eu, Não é você, Não quiseram acreditar, Não tinha foto, Não tinha vídeo, Não tinha nada, Diz Aguimara, Que ele ficou, Tão mal, Angustiado, Que não tinha com quem compartilhar, Acabou falecendo, Pergunta ao Rahamim, Se fizeram, Perguntas, Responde, O que eles falaram, Se tivesse, Rony Amagel, A gente ia estudar, Ele iria responder, As nossas perguntas, Então, Sabe o que, Não vem falar que você, Rony Amagel, Responda, Responda, Isso acho que, Pergunta ao Marxá, A resposta, Sabe qual é? Que mesmo que se ele respondesse, Não iriam entender, Por quê? Porque passou uma geração, Até mesmo a Torá dele, Que eles falaram lá no Betamidrach, Que isso é Lachá de Rony Amagel, A gente entende, Não entende, Mas, Ele próprio, Se iria explicar, Não iria entender, Porque ele não era dessa geração, Mas quem te explica? Aleph, Bet, Se estuda sozinho, E você não fazer um rap, Para te explicar, Vai sair deturpado, Então, Nós vimos aqui hoje, Bekitsur, Vou sintetizar, Coisas impressionantes, Como eu, Por que que eu tenho, Que me aquecer, Sentir o calor do Rá-Rá, Me viver junto com ele, Lógico, Aselé-Rá, Faça um Rá para você, Mas falamos que é fundamental, Você estar perto, E se aquecer, Por quê? Nós falamos, É a única forma, De que minha Neshama cresça, Minha alma cresça, Porque ele vai plantar, Ele vai desenvolver, Ele vai regar, Minha Neshama, Se é como água, Se é como sol, Ou se é como pai e mãe, Muitas vezes, É como pai e mãe também, E falamos, Conviver com eles, É muito importante, Demos exemplo, De Shilomá, Melech, Que a Gemara diz, Que já como o Rávd, Ele não estava, Ele casou com o filho de Paró, E aconteceu, E aconteceu o que aconteceu, Falamos, De Rabia Kivá, Era muito importante, Estar junto, Acompanhar a Rahamim, E por último, Falamos, Que não vem dizer, Que se tivesse, Eu na geração passada, Aquele Ráv, Ou aquele Ráv, Pendurado, Que está na foto, Que faz algumas gerações, Ou que ele está, Em outro lugar, Esse meu Ráv, Como você vai conseguir crescer, Vocês podem ver isso, Que aquelas pessoas, Que falam, Que o Ráv dele está longe, Não crescem, Como aquelas pessoas, Que estão perto do Ráv, Isso é fundamental, Acompanhar o Ráv, Eu vou lhes falar, Nem mesmo dizer, Eu ouço o Shil dele, Eu vejo o Shil dele, Não é igual, Viver dia a dia, Viver Shabbat Shabbat, Certo, Viver isso aqui, A pessoa, Sem querer querendo, Se eleva, Acaba sendo influenciado, Isso é fundamental, É isso que o Ráv da Mishan diz, Se aproximar de Hachamim, Morav e Rabotai, É a única forma, De crescer, Que nem a gente entende isso, Em qualquer leav, Em qualquer profissão, Você pode estudar, Como se diz, Anos e anos, Mas eu quero ver você, Baxetach, Eu quero ver você, Fazer estágio, E na prática, Como funciona, Não vai ser diferente, A Torá, Que do Shashu, As Mitzvot, E Midot, E características boas, Dere Heretz, Por isso que a responsabilidade, De um Ráv é muito grande, Certo, Porque ele, Todo mundo está observando, E quer aprender, E quer crescer, Se o Ráv não se comporta bem, É complicado, É gravíssimo, Certo, Então vamos supor, Que Baxetach, Eu escolho um Ráv bem, Eu faço um Ráv para mim, Eu só tenho a ganhar, Boa noite, Boa noite, E aí, E aí, E aí,